Olá a todos. A aula de hoje a gente vai ver como fazer a entrada e saída de dados na linguagem Python. Então, vamos começar com saída de dados usando o comando print. Então, sempre que eu quero escrever alguma coisa em tela, eu vou usar o comando print. Então, ele faz a impressão de dados do meu programa no terminal. Qual que é a forma geral disso? É sempre print, abre parênteses e aí cada uma das expressões que eu quero imprimir, cada um dos itens que eu quero imprimir em tela. Então, expressão 1, vírgula, expressão 2, vírgula. Ah, eu quero imprimir um item só. Então, print, abre parênteses, a sua variável. Ah, eu quero imprimir mais de um item. Então, você separa cada um deles por uma vírgula. Então, eu pego um exemplo aqui. Eu tenho uma variável x, print x. Eu vou imprimir essa variável x, vale 1. print, teste. Eu vou imprimir teste. Eu defini uma variável y aqui, 2.5. Eu quero imprimir, ó, y igual, aí eu ponho uma vírgula e agora o valor de y. Ele vai lá e monta a sua expressão completa. Então, ele juntou esse texto aqui com o valor da sua variável. Então, eu vou colocando quantos eu quiser dentro do meu print ali para montar toda a expressão que eu quero exibir em tela. Posso colocar quantas eu quiser. Perfeito. Escrevi. Ah, mas eu queria ler o valor de uma variável. Então, sempre que você quer fazer uma entrada de dados, você vai usar o comando input. Ele vai ler um texto do seu teclado lá no terminal. Qual é a forma geral? Uma variável recebe input. E aí eu posso definir um texto, uma string aqui, que vai aparecer no terminal antes do usuário digitar o que ele quer digitar. Esse texto é opcional. Então, se eu simplesmente colocar input, abre e fecha parênteses, funciona também. Mas, sempre deixa o seu programa bonitinho. Então, lá. Pega um exemplo aqui. str recebe input. Aí eu coloquei entre aspas duplos aqui e digite um texto. Então, lá no terminal vai aparecer isso aqui. Digite um texto. Aí eu vou lá e digito python. Então, essa palavra python aqui vai ser armazenada no meu str. Aí eu vou lá e... Vamos imprimir agora. Texto digitado, dois pontos. O valor da variável. Então, texto digitado, python. Perfeito. Bem simples. Fazer a entrada de dados. Um problema que eu tenho. Input sempre retorna texto. Não importa o que eu digite. Ah, mas o que eu digitei só tem números. Olha, ele vai retornar texto. Ele vai interpretar tudo o que foi digitado pelo teclado como texto. Ah, mas eu precisava ler um valor numérico. Bom, então eu tenho que fazer uma conversão de tipos. Eu tenho que pegar aquele texto e converter para um número inteiro. Ou um número real. Então, essa é a minha solução. Como que eu vou fazer isso? Bom, conversão explícita de tipos. Eu vou pegar algumas funções que fazem a conversão de texto para número. Por exemplo. Então, int x. Eu vou pegar um valor x e converter para inteiro via truncagem. Ou seja, apenas a parte inteira é considerável. Então, pega aqui, int 2 entre aspas. Ele vai retornar o valor 2. Então, ele vai converter um texto que contém o número 2 para o número 2. Perfeito? Funções de arredondamento. Então, round x. Converte x para inteiro via arredondamento. Float x. Converte x para ponto flutuante. Então, de novo. Aqui, eu tenho 3.5 entre aspas. Então, 3.5 está vindo como texto. Ele vai lá e converte para número real. A função str faz o contrário. Então, eu pego um valor x inteiro ou real e converte para texto. Então, str 5.25 parece um número real. Converte para texto. Vou colocar aqui entre aspas ele. Então, são alguns exemplos de como que eu posso converter de um tipo para o outro. Então, eu posso fazer isso junto já na leitura. Então, por exemplo, olha. O meu input aqui vai retornar um texto. A saída do input eu já joguei para dentro da minha função int aqui. Com o parâmetro dessa função. Então, olha. Lê um texto. Já converte para inteiro. E joga dentro do n. Opa. n é inteiro agora. Está vindo um número inteiro. Aí, eu faço uma operação. n recebe 2 vezes n. Imprime ali o dobro de n. Então, se eu executar esse programa aqui, eu vou ter isso. Digite o número inteiro. Digitou 5. 5 vai vir como texto. Converte para inteiro. Guarda no n. Agora, eu tenho 5 inteiro. Multiplica por 2. Imprime. 10. Opa. Perfeito. Li um texto. Converte para inteiro. Fiz uma operação matemática e exibi esse resultado. Perfeito. Então, leitura e escrita de dados é bem simples. Espero que todos tenham entendido. E até a próxima aula.